Oi, tudo bem? Começando mais um vlog depois de muito tempo, tava com muita saudade. É hoje, esse vlog de hoje, eu quero mostrar umas mudanças no quarto do Fefe, porque afinal agora ele cresceu muito, não é mais um bebê. O Fefe fez três anos, fez pouco tempo, não sei se vocês assistiram o vídeo da festinha dele. E a gente quer mudar algumas coisas no quarto, trocar o berço por uma caminha de verdade, pintar a parede. Fala assim, oi pessoal. O que você tá segurando aí? Um trompete. Eu não sei porque ele acha que essa cozinha é um trompete, mas de fato parece um trompete. Se você olhar aqui, como que o meu filho sabe a palavra trompete? Não sei, o que eu estou dizendo, ele é um homem, ele cresceu e a gente tem que mudar o quarto. Bom, pra começar com muita veracidade, tá? Essa é a situação atual do quarto do menino e do Fernando. Tá uma bagunça, porque como eu sei que a gente vai arrumar, eu parei de guardar os brinquedos. Então tá tudo uma montoeira de coisas. As roupas também eu tava arrumando agora, vou continuar arrumando. Ó, o que eu vou fazer agora? Eu arrumei, dobrei as coisas na cabetinha. É muito engraçado, quando a criança vai crescendo, o tamanho das roupas vai aumentando e você tem que dobrar diferente. Então comecei a dobrar assim, agora é marricondo. Pera aí. E eu vou agora dar uma organizada só por cor, porque fica mais fácil de saber qual é as roupinhas, o que combina com o que. Mas tá tudo dobradinho. E eu vou guardar essas coisas aqui de cima, vou guardar os brinquedos. Essas caixas todas aqui, ó, são coisinhas do quarto dele, que eu vou mostrar pra vocês. É, esse é um berço que a gente abriu, né, transformou numa caminha, mas dá pra fazer uma cama maior, pra ele sentar que nem sofazinho, pra ele curtir por mais tempo. Então já tá aqui a cama, vou mostrar pra vocês também. Vou pedir aquele joinha com o Jimmy. Galera, já sabe, aqui nesse canal, você viu gatinho, tem que dar joinha. Esse é o Jimmy, ele está aqui sempre junto, né, filho? Ah, tem outro gato, esqueci. Tem dois gatos, gente, eu mereço muito joinha. Um gato maninho. A primeira coisa que eu vou mostrar é o projeto da Andrea Aliguri, que é nossa arquiteta. E, na verdade, são várias versões. O quarto do Fife não tá finalizado, mas a gente tem algumas coisas pra mostrar. Então tem essa opção. São algumas opções, eu vou mostrar. Mas, ó, a ideia é fazer um desenho com tinta na parede. A gente vai fazer isso agora, eu já comprei essa tinta. Colocar caminha, colocar um cantinho de leitura, porque ele adora livrinho. Ter uma prateleira bonita, inclusive eu não achei ainda nada desse estilo aqui. Ó, acho que uma parede com cor, com quadrinhos. A gente tem esses móveis aqui que são, como fala, planejados. Eles não saem da parede, né, não tem muito o que fazer. Daí a Andrea deu uma sugestão muito legal, que eu quero muito fazer. E é fazer uma aplicação, eu não sei se é um adesivo, uma madeira, mas alguma coisa que dê uma modernizada. Aqui tem outra opção de layout, com o cantinho da leitura pra cá. Só que eu acho que não vai ser isso, porque eu não gosto da ideia da cama perto da janela. Ai, mas é isso, vamos botar em prática. O que eu não sei se todo mundo sabe, mas eu já falei inclusive em vídeo, é que é muito legal ter um arquiteto pra ajudar a definir um layout de uma forma funcional, a dar sugestões de como a decoração fica mais bonita e tudo mais. Mas independente de você querer fazer uma reforma, o que a gente não vai fazer, ou você, quero dizer assim, mesmo que você more num apartamento que é alugado, num apartamento que você não tem dinheiro pra reformar, pra quebrar, pra fazer bagunça, porque você tem criança, porque você tem cachorro, porque você não quer, você consegue ter o arquiteto dando apoio a uma série de coisas que vai fazer muita diferença do que simplesmente você imaginar o que encaixa aonde, que cor que fica legal com o que. Então a gente tá fazendo isso que a Andrea chama de flash decor, né, que é uma mudança grande no quarto dele, mas assim, apenas com elementos, sem quebrar parede, sem quebrar chão, sem fazer muita sujeira, muita bagunça. Eu tenho essa pasta, aliás, baby decor, kids decor. Eu tive a do bebê, agora é momento menininho, que é uma pasta de diferença de tudo que eu acho bonito ou de boas ideias, então às vezes não é que eu quero esse ambiente, mas eu gostei, por exemplo, desse puff, desse cantinho de leitura, e aí é muito legal, porque você vai pegar várias dicas e inspirações e você vai pegar um pouquinho dali, um pouquinho daqui e fazer do seu jeito, e fazer um quarto lindo. Ai, 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 tem umas coisas de cor aqui que eu gosto. Então é isso, se vocês quiserem me seguir no Pinterest, eu vou deixar pra vocês o link aí embaixo, mas é Pinterest Lia Camargo. Esse é o antes do quarto do Fernando, arrumado, né, tirando as caixas que estão nos laterais, claro que elas são coisas da mudança, da reforma. Geralmente fica assim o quarto dele. Os dinossauros, tá voltando um dinossaurão grande, a caminha fica ali, tem um cantinho ele com um abajur que eu acendo à noite, brinquedinhos, esse aqui, esse posto fica sempre, essa casinha também, esse carrinho que eu guardo, vou guardar agora também. E pra esse lado eu coloquei os enfeites do aniversário. Eu sei que tá tosco, mas é só pra não ter onde guardar, eu botei enfeitando aí. Mas é isso, é um quarto bem sem graça, bem bagunçado, que vai ficar lindo. Tem um plástico chamado Ompinho de Fácil. Tô pegando uma herói também, que é tipo um saco de lixo, só que é plástico, tipo uma, não é lona, é plástico bem fininho mesmo. Eu vou forrar o chão agora, que a gente vai fazer o desenho do quarto do Fefê, da parede. Vamos fazer com fita, talvez com lápis, vamos ver. A gente fez uma primeira marcação com fita crepe fininha, mas só pra marcar, pra ver como é que vai ficar a montanha. Ó, vai ser meio isso. Meu pai tirou o espelhinho, agora eu tô rolando a fita aqui no rodapé pra não sujar. Isso, assim, muito bem. O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Você tá pintando o que? Parede. Ah, você já sabe que vai ter várias ideias vindas dessa arte de hoje, né? Eu preciso agora ficar bem cuidadosa. Muito bem, parede finalizada. Então, como vocês podem ver, ó, a ideia foi desenhar a montanha saindo um pouquinho pra parede lateral, dos dois lados. e eu sei que tá parecendo que é torto, mas é porque tem a fita, a gente vai remover a fita e vai ficar, tipo, lindo. Agora a gente vai esperar secar um pouquinho e vai passar uma segunda demão de tinta pra cobrir as falinhas. O Dani agora tá pintando uns restinhos, né, que ficou, que não ficou bom, meu bem. Tá dando uns cetox finais. Cetox finais, pra quem conhece, ele é famoso nisso. E a Kit tá aqui, ó, assistindo. E aí, você vai ajudar, você vai pedir um joinha pro pessoal... O novo dia da nossa reforma aqui do quarto do Fefei. Hoje. A tinta já secou. Eu gostei da cor. Eu acho que foi muito engraçado, porque eu tava... Eu achei que a cor escureceu e depois clareou um pouco. Agora eu tô achando que ficou bom. Eu tinha achado meio escuro. Ontem eu tava pensando, putz, a gente vai ter que pintar numa cor mais clara. Mas eu gostei. Porque agora, além dessa cor, vai uma cor cinza meio termo. Vai um cinza mais claro atrás, que a gente ainda vai pintar. Vamos ver se deu certo aqui, né, ó. Hummm... Mais ou menos. Vazou um pouquinho de tinta aqui. A gente vai ter que resolver isso aqui no pincel, eu acho. Mas agora eu tô com a seguinte dúvida, que é o negócio. O seguinte. A seguinte que é o seguinte. Ai, meu Deus, tô nervosa. A gente vai fazer mais montanhas atrás. Eu não sei se eu colo essa fita pra proteger a beirada da montanha em cima da tinta nova. Ou se vai dar ruim. Se eu colar essa tinta na tinta nova, se vai ter problema. Minha mãe acha que vai. Mas eu estou mais pendente a fazer isso. Minha mãe, o que ela quer fazer? Ela quer vir com o pincelzinho aqui, ó. E pintar. Mas ela tem jeito. Eu não tenho. Então vai dar errado. Melhor botar a fita. Vamos ver. Você gostou do seu novo colchão? Do... Do... É grandão, né, cara? É um colchão. É uma cama de... É como a nova do Fê, Fê é uma cama de solteiro. Tá caindo! Ele falou que o colchão dele era muito lindo demais. Só que eu não perdi essa gravação. Mas vamos lá. É, o Dani tá desmontando o berço do Fê. A parede continua igual. Eu vou ver se hoje eu faço os desenhos com fita em cima. Fernando, o colchão é bonito? Sim. Bonito? Muito bonito demais? Ah, ele caiu essa pluma. É, o papai dito ela pra ele desmontar. Deixa aí que ele vai desmontar essa. A gente vai montar a nova. Muito mais legal. O taco vai fazer o taco vai fazer o taco. Ele não tá curando. O filha tá tirando o parafuso. É a minha do Fê nova montada. Eu acho que ela provavelmente vai ficar nessa parede aqui, na verdade. Mas, ó, achei ela legal porque a gente ia colocar umas almofadas ali. Ela vai ser meio sofá, meio caminha. Ela é linda. Ela é da Tulipa Baby. Eu gostei porque ela tem essa parte lateral aqui que é branca. Aí é madeira num tom que combina tanto com o nosso piso, quanto combina o branco ali com os armários, que a gente não vai mexer agora, não vai mudar. Ai, que amor. Uma camona pro meu bebê. É grande? Como é grande, né? Ela é molinha ou ela é dura? É. É molinha. Molinha? E ela é bonita ou ela é feia? Molinha. Mais um dia de pintura. A gente colocou de volta essas marcações pra dentro agora pra proteger a tinta de baixo. Eu e mamãe, a gente fez as marcações das montanhas que estão atrás. Meu pai já está pintando com o cinza clarinho. Que é uma mistura, na verdade, do cinza com o branco. Depois eu deixo os nomes pra vocês aqui embaixo das tintas. Mais um dia aqui da reforminha no quarto do Fefê. Hoje eu vou descolar as fitas pra ver como é que ficou. A cor ficou bem legal. Eu achei que a diferença das cores ficou bonita. Tipo, com um negadezinho leve, como eu queria. Agora a gente vai ver se vazou algum pedaço de tinta pra, né, corrigir. E também se não vazou na de baixo. Porque aqui, nessa cor, a gente fez a proteção pra não sujar o cinza escuro. Então tem que tirar. Tanto pra ver se passou pro lado do branco. Tadá! Ai, que lindo! Cor linda! Muito bom! Essa aqui precisou de menos retoques que a escura. Os dias já se passaram e a gente não tem muitas novidades. Eu vou abrir essas caixinhas agora. Já tá aberto, né? São da Lulu & Co. Uma loja super fofa de coisas de bebê, de criança. E eu encomendei com eles essas prateleirinhas pra livro. Ó, com branco e com madeirinha. São três prateleirinhas. E a ideia é pregar lá na parede, numa alturinha que o Fefe pega os livrinhos dele e sente pra brincar. Tô pensando em botar ali naquele cantinho uma poltroninha. Mas eu ainda vou lá no Tox Tox ver se eu encontro do jeito que eu quero. Outra coisa fofa de lá são esses... É, são penduradores. A gente prega assim na parede. Eu pensei do Fefe colocar a mochilinha, coisinhas dele penduradas. É muito fofinho. Tô pensando em pôr nessa parede aqui, que é a parede da porta. Eu comprei uma almofada dessa na Leroy pelo site mesmo. Que é tipo o Chimafuton, né? É tipo um assento de banco. Que a minha ideia é pra fazer o cantinho de leitura do Fefe. Pensei em jogar num cantinho assim no chão, sabe? Tipo... E aí põe umas almofadas em volta. Vamos ver. Depois eu mostro. Depois de receber os lençóis do quarto do Fefe. A gente pesquisei muito lençóis de criança até chegar nesses aqui. São de uma loja chamada Coisinhas Bacanas. E ele é com elástico e tem essas estampinhas assim neutras, sabe? E aqui é fronha. Não achei a fronha igual, então comprei só essa. Mas se eu vou colocar lá vai ficar muito fofinha a cama. E a nuvem. A nuvem. Mais um episódio do quartinho do Fefe. Hoje o Fefe e o papai estão montando uma estante daquelas quadradinhas, sabe? Tipo uma colmeia. Que eu comprei na Móble. Vamos ver como é que vai ficar. O Fernando desapareceu. Fui ver, ele tava procurando isso aqui, ó. As ferramentas dele. Pra ajudar pro pai, né filho? A ideia é que essa estante seja não só pra armazenar os brinquedos, mas pra ele brincar também, sabe? Ele consegue fazer aqui um mini universo com as coisas. Tipo montar os bonequinhos, montar os carrinhos, as coisinhas. Vamos ver como é que vai ser isso na prática. Mas ficou bem bonitinha. Eu peguei uma medida de estante que cabe exatamente embaixo da nossa janela. Agora a gente ficou com esse cantinho aqui mais espaçado pra colocar a almofada pra ser o cantinho dos livros. E é isso. O quartinho tá ficando pronto. Apesar de ser um móvel super simples, foi muito difícil de achar. Eu só achava uns que eram feitos pra criança, mas que tinham umas coisas ilustradas muito feias. Tipo, os personagens, umas coisas meio zoadas, assim. Em vez de você ter o móvel limpo, branco, que você decora com os brinquedos, já vinha decorado. E eu tenho umas referências no meu Pinterest, que eu vou deixar pra vocês aí embaixo. De móveis com os quadradinhos mais desconstruídos, em lugares diferentes, mais bagunçadinhos, que eu acho mais legais. Não achei no Brasil lugar nenhum. Agora tem que elogiar. O móvel é simples, foi barato, ele é da Mobri. E a previsão de entrega dele... A previsão de entrega dele era de 45 dias úteis, 30 dias úteis. Era bastante tempo, mas chegou em uma semana. Então valeu muito, muito a pena. Vamos botar esses brinquedos? É, ele não conseguiu concluir o pensamento. Ai, tá pedindo muito tempo pra eu colocar. Olha, tipo isso, sabe? A parte de cima dele já é um lugarzinho que o Fefê consegue brincar. Pode, pode. É, ele não conseguiu. É, ele não conseguiu. Pegando a Mo, que estão os bonequinhos assim. Ele tá tipo, tem todos. A gente tá botando aqui os que ele brinca mais. Tipo, ó, ele brinca muito com esses do Mário. Ai. Ai, Sonic! Sonic, ó, ele tá muito brincando também com os do Minibit e o Bita. Aqui eu vou botar os do Blaze. Ai, vamos continuar essa arrumação. Que ele está adorando ajudar, ó. Então por hora ficou assim, ó. A gente colocou os bonequinhos que ele brinca mais. Então tem os Playmobiles, tem Hot Wheels ali, bonequinho do Mário, do Blaze. Mas ainda vamos mexer pra ficar bem bonitinho também. Ai, pra cá eu pus... E, gente, esse posto é uma dificuldade na vida de uma mãe, viu? Ele não encaixa em lugar nenhum. Ele não é bonito. Mas o Fefê ama, então, né? O que importa é isso. E esse cantinho também ainda não tá bom. Precisa de mais almofada. Precisa de um... É, o... Esse fotom embaixo precisa ser maior. E a gente vai pendurar aqui, ó. As prateleirinhas. A gente hoje tá tirando essa cortina do quarto do Fefê. Que é nova, porém ficou feia. Não rolou. E vamos colocar outra. Ah, a gente vai ter comprado aqui a pontinha, né? A gente esqueceu. Ah, precisa ver o tamanho disso aí, na verdade. Tudo bem. A cortina, ela é essa, ó. Ela é um pouco mais grossa. Ela é um tecido mais... Mas como você... Como você definiria, meu querido? É, menos transparente. É, ela é menos transparente. Com menos transparência. Com a melhor. Então o outro não ficou legal porque ela é muito transparente. É. Como se não tivesse nada, então... Não, e fora que assim, essa janela é especial. A gente tem uma janela anti-ruído em cima da janela normal. Então, ela é feia, sabe? Ela é muito... Coisuda, assim. Muito pra fora. Precisa cobrir. Casar com o homem alto é isso, viu? Só nem... Isso aí troca uma lâmpada na ponta do pé, né? Não, meu bem? Eu acho que eu curto, hein? Curta? É. Não, eu gostei. Nossa, eu achei que ficou ótimo. Eu tava achando que ela ia ser longa. Eu gosto, assim, curta pro dele. Ela ficou assim, pros lados, não? Ah! Ela ficou muito bom. Ela não ficou, tipo, super fofinha, assim, né? Ela não ficou numa folga. Podia ter mais, é. Ah, mas ela quer saber? Tá bom demais. Mais um dia de arrumação aqui no quarto do Fefê. Eu comprei hoje várias almofadas, todas na Leroy Merlin. E a gente vai montar, finalmente, esse cantinho da leitura. Tem almofada verdinha, almofada verdona. Tem esse... Esqueci o nome disso aqui, ó. Isso aqui é pro Fefê sentar em cima. Vamos lá, Fefê, você me ajuda a levar tudo pro seu quarto? A gente me vai ajudar também. Eu tenho livrinhos novos que eu quero por no cantinho. Não tem mão, né? Ele tem patinhas. O quarto do Fefê tá com umas almofadas bem aleatórias ali. Deixa eu botar. Põe na sua cama, viu, filho? Ó, pode pôr tudo na sua cama, isso. Pega as outras lá também. Pega as outras também. Tem mais duas, acho. Um pouco confusa ainda. Acho que quando eu começar a colocar as prateleiras, vai ficar mais fácil de entender. Mas, de qualquer forma, se sobrar almofada, é legal ter umas na cama também. O Dani hoje tá colocando as prateleirinhas de livro da Lulu & Co. A gente vai colocar uma aqui, uma aqui, uma aqui. Tipo, uma escadinha. E aí, pai, olha só. Enquanto você tá jogando... O que a gente tá fazendo? O tatuado fugiu... A gente tá... Não, o que a gente tá jogando? Luíde. A gente tá jogando o jogo do Luíde aqui, ó. A gente tá jogando o jogo do Luíde, enquanto o papai prende as prateleiras. Bem, deixa eu mostrar. Ontem o Dani colocou essas duas... Esses dois cabides aqui pra gente colocar coisinhas. Mochilinha do Fefê de brinquedo. Luzinha. Tem mais um que eu queria muito botar aqui, ó. Só que não deu certo. O Dani até começou a fazer o furinho, mas tem uma viga aqui. A gente não conseguiu furar com a furadeira que o Dani tem. Então, abandonamos esse desejo do terceiro. Depois a gente pensa o que faz com ele. Mas aqui já ficou numa altura legal pro Fefê... Tanto ver o quadro, que esse quadro aqui é um quadro de atividades, de responsabilidades. A gente desativou, mas vai reativar. Comer comida, escovar dente, tomar banho, tananã. Quanto as mochilinhas de quando ele vai passear, que ele coloca brinquedo aqui dentro. O que a gente vai fazer agora, filho? Pôr livro. Então, escolhe os livros que você quer. Deixa eu mostrar pra cá como é que ficou. Rolou um... Tava calor, hoje já tá frio. Tô maluco do tempo. O Dani colocou três prateleirinhas ali no cantinho da leitura. Esse aí, põe lá então. Vai lá pôr. A gente vai botar uns livrinhos agora pra ficar bem bonitinho e legal pro Fefê pegar. Hoje em dia os livros dele estão aqui. Ele gosta muito de livro. A gente tem muito livro. Eu também adoro ler com ele. Vai ficar mais bonitinho ali e mais fácil o acesso. Agora eu vou dar uma geral no quarto. Colocar de volta os brinquedos daqui. Porque aqui tem uma casinha que ele levou pra sala pra brincar. Isso aqui tá me incomodando. Não tá num lugar muito legal. Vamos tomar essa caminha. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Quem que pintou? Quem mais? Você pintou desde a boca. Você ajudou, né? Não é boca, filho. São montanhas. Vou pintar desde a coisa aí embaixo. Entendi. Todo mundo ajudou, né? Bom, espero que vocês tenham gostado de ver essa transformação aqui. Que demorou muito tempo. A gente foi fazendo muito devagarinho. A gente foi fazendo realmente assim, no meio do dia a dia. Agora o Fefê tem aqui um espacinho bem gostoso pra ele ver os livros. Tem uma caminha também nova, grandona, pra ele assistir TV, jogar videogame, dormir. E tem essa estante que ficou uma graça com os brinquedos dele, que ele amou e brinca bastante. Antes ele ficava só na sala, agora ele fica um pouco aqui no quarto brincando de bonequinho também. Se vocês curtiram o vídeo, já sabe, deixa um joinha. Tem ainda um monte de coisa pra fazer, né? Esse abajur, por exemplo, de nossa sala já ficou pra outra decoração. Ficou pra trás, eu preciso trocar o abajur. Se eu quero botar naquela parede ali, existem duas ideias. Aquela parede ali pode ser que ela seja pintada de verde. Ou que a gente simplesmente deixe branco e coloque uns quadrinhos, umas coisinhas. Ela ainda vai ser decorada. Outra coisa que eu quero fazer ali, a ideia é colocar uns desenhos meio de madeira. Foi uma ideia que a minha arquiteta deu e que eu acho que vai ficar bem legal. Então ainda tem coisas pra fazer por aqui. Vou deixar pra vocês aqui embaixo os links das coisas que a gente colocou no quarto. O link da minha arquiteta também pra vocês conhecerem. E é isso, até a próxima. Beijo, tchau.